O diretor de prova aguarda, o Brasil inteiro aguarda, Ayrton Senna, Henrique, o punho, vibra! Brasil! Ayrton Senna, o Brasil! É o campeão mundial! Brasil! Como não se emocionar, né? Quando a gente lembra desse primeiro título que fez ele pela primeira vez campeão mundial como piloto da Fórmula 1, vem muita coisa na cabeça da gente e, na minha opinião, foi uma das corridas mais incríveis da carreira dele. Eu lembro que quando eu assisti a essa corrida pela primeira vez o carro dele deu uma travada ali na largada, né? E só ali ele já perdeu 16 posições. Todos aqueles segundos que ele perdeu ali naquela largada cada milésimo conta uma corrida de Fórmula 1. E só um piloto realmente muito bom conseguiria fazer o que ele fez que foi ultrapassar um a um dessas 16 posições e chegar vencedor. A gente escuta a música do tema da Vitória e lembra de Ayrton. Ele treinava como nenhum outro, ele se dedicava como nenhum outro. Finalizavam as corridas e ele ia junto com os engenheiros, com os mecânicos, mexer no carro até que ficasse bom. Ele fazia questão de participar de todo o processo, de cuidar de cada detalhe. E isso é uma coisa que me aproxima muito dele, porque eu também gosto de cuidar de cada detalhe, cada processo pessoalmente. E ele sempre quis, sempre buscou ser o melhor em tudo. Em um momento da vida dele, ele perdeu uma corrida porque estava chovendo e ele não tinha o domínio total do carro no momento em que a pista estava molhada. A partir daquela derrota, ele começou a treinar incessantemente a cada chuva, a cada garoa que caía em São Paulo. E ele treinava e treinava e não parava de treinar e continuou treinando até ser o melhor. No momento em que ele se tornou o melhor, ninguém mais dominava a pista como ele dominava. Por quê? Porque ele fez o que ninguém fez, o que ninguém fazia. Enquanto os outros pilotos descansavam, ele continuava treinando. Ele treinava o que precisava treinar, que todo mundo treinava, e treinava além, e além, e além. E o que ele fez? Ele foi o melhor, ele se dedicou para ser o melhor e consequentemente ele conseguiu ser o melhor. Então essa é uma das histórias que me inspiram muito e que realmente me faz também querer ser melhor a cada dia. E na minha carreira eu sabia que eu não podia deixar de em algum momento homenageá-lo, uma vez que ele é tão importante para mim e talvez tão importante para você também, através das minhas mãos, através do que eu sei fazer. Então eu criei uma obra para a gente comemorar os 30 anos desde a primeira vitória, o primeiro título mundial que ele conquistou. E a história dele é tão linda que ultrapassa gerações e muitas pessoas que nem mesmo eram nascidas na época dele são grandes fãs. E inclusive a maior prova disso sou eu, porque eu era um bebê na época em que ele infelizmente morreu. E hoje eu estou aqui. O bebê cresceu e está tendo o privilégio e a honra de poder homenagear o seu ídolo através das suas próprias mãos. E eu apresento para vocês hoje com muito carinho uma obra na qual eu me dediquei nos últimos dois meses, cuidando de cada detalhe, cada pedacinho, cada pincelada, colocando muita técnica, muito amor e muito capricho para apresentar para vocês esse resultado que tem muito significado em cada pontinha dele. Cada pontinha dele foi pensada não só para representar coisas que eram importantes para o Ayrton, mas também para representar como nós brasileiros o enxergamos depois de tantos anos e como ele vai se perdurar por muitos anos e muitas gerações sendo lembrado por nós. E o primeiro ponto que eu abordei quando eu estava criando essa obra era representar o da forma como ele vinha primeiramente na minha cabeça e eu tenho certeza que na cabeça de milhões de brasileiros também, quando a gente fala Ayrton Senna é inevitável a gente não lembrar dele em cima da sua McLaren e foi com a McLaren também que ele conquistou o primeiro título mundial e obviamente não tinha outra forma de eu pintá-lo senão um carro em movimento que era o que ele amava fazer e o que ele melhor sabia fazer por trás desse carro e para representar a luz que ele foi e que ele é para todos os brasileiros eu trouxe luz por trás da McLaren e por trás do capacete dele com um campo de fundo um cenário tranquilo, sereno mas com velocidade que ele nos traz a velocidade e em vários pontos a gente consegue notar que a velocidade se mostra na arte principalmente aqui nessa área dos pneus e eu não poderia pintar o céu de outras cores se não verde e amarelo eu pensei muito no momento da criação dessa arte que não só a presença do Ayrton em seu carro de Fórmula 1 deveria ser o foco principal marcante nessa obra mas que também o Brasil devia ser o foco principal como uma mensagem para mostrar que a gente esteve com ele e a gente sempre estará com ele e esteja ele onde estiver e por isso esse céu todo verde e amarelo vai representar o meu carinho e admiração a admiração e o carinho de você que está assistindo e o carinho e a admiração do Brasil e do mundo inteiro é com grande honra com grande carinho que eu apresento para vocês essa obra para o Brasil e para o mundo e eu espero que você assim como eu sinta todo o amor e todo o carinho todo o significado que ela tem e que agora vai perdurar aí por mais centenas de anos não só no coração da gente mas também iluminando alguma parede especial desse mundo muito obrigada e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri